Oi pessoal do Cantinho de Casa, bom dia! Eu gostaria de dar um novo presente pra vocês igual aquela promoção que a gente fez da última vez foi um sucesso, foram mais de mil pessoas participando eu fiquei muito feliz, fiquei muito motivado com essa promoção e falei que ia repetir e agora é a vez de repetir pra vocês só que eu preciso muito da ajuda de vocês eu tenho algumas ideias de prêmios que eu vou fornecer nessa promoção a primeira delas é um adubo forte frutas esse adubo que eu sempre mostro pra vocês aí que eu uso aqui no Cantinho de Casa o segundo item da promoção é uma camisa comemorativa aqui do Cantinho de Casa que pode ter o seu nome essa camisa é uma edição limitada aqui do Cantinho de Casa porque o Cantinho de Casa ele não faz camisa mas eu vou fazer uma camisa especial pra essa promoção e o terceiro item da promoção seria um chaveiro aqui do Cantinho de Casa, ok? se eu desse pra vocês morango se eu desse pra vocês goiaba ou se eu desse pra vocês até um figo não ia ser tão interessante, né? porque você ia comer e acabou então a ideia da promoção é mais pra agradecer vocês afinal a gente já somos quase 70 mil familiares aí do Cantinho de Casa e eu gostaria de fazer essa promoção cada vez que eu alcançasse mais 10 mil inscritos então a promoção vai seguir a mesma proposta da promoção passada eu vou fazer uma pergunta a respeito de algum vídeo aqui do canal e a pessoa que responder mais rápido e seguir os passos da promoção vai ser esse ganhador eu gostaria de dizer pra vocês que realmente isso é uma coisa que eu pretendo fazer mais vezes então fiquem ligados nos próximos vídeos aí pra você poder participar beleza? então aquele abraço fiquem com Deus até mais tchau, tchau